Eu percebi esse ano que eu era uma pessoa que lia muitos romances, muitos livros longos e muito pouco contos, crônicas e poemas, então eu decidi dar uma variada na minha leitura. E aí eu achei que seria legal trazer então pra vocês esses contos, essas coisas que não só eu conhecia esse ano como eu já conhecia antes, mas que a gente acaba falando menos. O primeiro livro de contos que eu vou indicar pra vocês, então eu já fiz resenha no canal, mas é o intérprete de Mares, da Junpa Lahiri. Nesse livro existem vários contos e o tema em comum, a espinha dorsal desse livro, é a questão dos imigrantes indianos ou descendentes de imigrantes indianos. Todos os personagens principais das tramas se encaixarão então nesse perfil e a gente vai ter diversos problemas, tanto problemas realmente de imigrantes, problemas de não se encaixar, problemas de querer participar de alguma coisa e não compreender direito, como uma questão só de não ser uma pessoa pertentente àquele lugar e estar em tal situação. Alguns contos inclusive são sobre indianos na Índia mesmo, e aí esses contos buscam explorar muito da cultura. Eu comentei no outro vídeo da Junpa que eu resenhei aqui no canal também, o Xará, que uma coisa muito legal desses livros é o quanto a gente aprende sobre a cultura deles, sabe? O quanto a gente descobre sobre esse novo país. Eu vou deixar aqui na descrição também pra vocês que se interessam por Índia, um vídeo que saiu do Nerdologia... Calma aí, tem um gato empurrando a câmera. Espero que não tenha mexido muito. Tem um vídeo também do Nerdologia que explica a questão dos conflitos na Índia e como se deu a divisão de Índia e Palestina, como se deu a independência na Inglaterra. Eu achei esse vídeo muito explicativo e que ajuda bastante pra quem quer entender direitinho essa história. Outro livro que eu indico muito é o Contos de Mistério, da Lidia Fagundes Telles. Eu indico esse livro principalmente porque eu acho que muitas vezes as mulheres são excluídas de alguns nichos da literatura. como se existisse a literatura, os nichos dela e existisse um nicho em que as mulheres participam. Então existissem 10 nichos, como ficção científica, terror e o nicho de mulheres. E eu odeio pensar nisso. É por isso que eu não gosto muito da descrição do tiquilite, por exemplo. Eu não gosto das pessoas falando Ai, personagem principal feminina não me traz identificação, não me traz simpatia. Eu acho isso uma grande bobeira. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. Por isso eu vou indicar pra vocês Contos de Mistério. Se vocês acham que não existe mulher fazendo contos de terror no Brasil, vocês não conhecem. Venham ver O Por do Sol, da Lidia. Esse conto me fez estremecer muito, porque é incrível. Eu lembro que minha professora de literatura do ensino médio dizia que existiam nuances de Edgar Allan Poe nesses contos da Lidia. E realmente existe. Eu acabei tendo Edgar Allan Poe depois da Lidia, mas eu percebi essas nuances. É muito bacana, eu indico bastante. Terceiro e último livro que eu vou indicar pra vocês. Eu vou indicar uma das melhores amigas da Lidia, que é a Clarice Lispector, não tem como não. E eu lembrei desse livro, porque a Carol Miranda, do canal Carol Miranda, publicou lá no Instagram dela um conto que acho que é o meu conto favorito. É o primeiro conto que eu li da Clarice, que é o Feliz Aniversário, que tá no livro Laços de Família. Esse livro, Laços de Família, foi o que deu origem à novela, mas são contos, né? Então a novela se baseou nos personagens, se baseou em algumas trambas, mas muita coisa foi livre, adaptação. No conto específico que eu tô comentando, Feliz Aniversário, é a história da mãe da família, uma senhorinha já de idade, e durante o aniversário dela, ela percebe que ninguém tá ali por ela, realmente. Estão ali apenas pro forma, né? Só aquela coisa de temos que comparecer. E aí ela vai fazer uma... Ela vai relacionar o caráter das noras dela com os brincos que elas usam, os brincos de pérola falsos que elas usam, como se o caráter delas também fosse falso. E eu achei incrível esse conto. Eu lembro que eu li em uma aula em que nós analisamos o conto com a professora e cada simbologia, cada coisa incrível que a Clarice coloca ali é absurda. Eu vejo também muita gente reclamando que Clarice é muito denso, que o fluxo de consciência é muito pesado, e eu não discordo. Os livros da Clarice podem ter 100 páginas, mas às vezes eu demoro uma semana, uma semana e meia pra ler, porque você tem que ler 10 páginas, absorver um pouco, entender, voltar. Isso é completamente normal. É um tipo de escrita ensaística dela, né? E pra quem quer conhecer Clarice e tem esse problema, eu indico muito que você leia esse livro de contos, ou talvez os outros também, porque eles têm mais trama e menos divagação. Então, isso é bem importante pra quem tá começando. Começar de um jeito mais leve na literatura clariciana, assim que podemos dizer. Essas foram as minhas três indicações de contos pra vocês, e se vocês gostaram das indicações, dá um joinha lá embaixo pra ajudar aqui na divulgação do canal. Se inscreve, clicando na bolinha com o meu rosto, que vai aparecer por aqui. E dá uma olhadinha nos outros vídeos que tem aqui no canal. Um beijo pra vocês, e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí